Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Vem com a xerequinha raspadinha me chamando de seu puto Cai pra treta junto caso enfeita que hoje vai rolar resenha de vagabundo Vai rolar festa hoje, chama suas amigas, as maiores de 18 que desce e perde a linha Vai rolar festa hoje, chama suas amigas, as maiores de 18 que desce e perde a linha Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Vai cavalar galova Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Vai cavalar galova Jess manda eu chamar várias putas, siliconada Grande de pente, gigante de bunda, que cavalo exagerado Ela vem por cima, não é brincadeira 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 A noite promete, toma sua de madeira Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Vai cavalar galova Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Vai cavalar galova Jess manda eu chamar várias putas, siliconada Grande de pente, gigante de bunda, que cavalo exagerado Aí DJ, Jess, gente, que cavalo exagerado Só jogar bubona, dizem que vira hit, porra Vira hit, porra Que vira hit, porra Que vira hit Paola, festa hoje Chama suas amigas Sais maior de 18 Que desce e pede a linha Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Cavalga, Cavalga Vai cavalar galova